E aí rapaziada, tranquilidade? Desculpa aí a ausência dos vídeos aí, vocês sabem aí que infelizmente acabei sofrendo um acidente e aí diminuiu os vídeos, né? Eu não tinha nenhum vídeo, assim, eu tenho uns vídeos aqui, mas é vídeos muito antigos e acaba que nem vir a postar, é vídeo sem graça, então pra postar conteúdo ruim e fraco pra vocês eu prefiro não postar, certo? Então rapaziada, passando aqui pra dar um recado pra vocês, porque o que que acontece? Vocês que me acompanham já viram que eu já fiz vários carro vlog, já fiz carro vlog na Sonata, já fiz no Audi e eu tinha o New Civic, o New Civic vocês... eu tava até fazendo bastante vídeo com ele, fui lá na casa do Marquette pegar o motor do Fusca do carro dele, tem uma viagem que eu fiz pra praia também, inclusive eu nem editei ainda esse vídeo Vocês sempre me acompanhavam junto com ele e eu acredito que vocês gostavam dos carros vlog, porque vocês me pediam muito Acabou que eu vendi o carro, rapaziada, vendi o carro, família Foi tudo, aconteceu muito rápido, por quê? Como foi a história de eu ter vendido meu carro? Pra quem não sabe, eu tenho o New Civic há 3 anos e... a gente tá em março? 3 anos e 3 meses Eu comprei ele em janeiro de 2014, foi isso Era meu sonho de carro, antes dele eu tinha um Corsinha em 2002 Era meu sonho de carro, tem o New Civic que sempre foi Tipo assim, era o ápice e falava pra mim Mano, se eu tivesse carro, zerei a vida, como os caras falam, né? Beleza, graças a Deus consegui trabalhar, consegui realizar o meu sonho E aí, no ano passado, o meu brother, né? Que é meu chefe, é meu brother também Se interessou em comprar ele e tudo mais E aí a gente foi avaliar o carro no mercado E fomos em algumas concessionárias pra avaliarem o carro e tudo mais e tal Acabou que não deu certo e a gente não conseguiu fechar negócio Falei, ah não, tranquilo, vou ficar com o carro Tanto é que vocês viram que eu coloquei a central multimídia nele Ia colocar as rodas, ia deixar ele do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria Aí eu já tinha colocado umas 20 nele, umas rodas eram 20 no passado Acabou que uma roda trincou e me irritou pra caramba Ficava murchando o pneu toda hora, eu vendia as rodas Ia colocar outras agora E aí meu chefe vendeu os carros dele e acabou que ele ficou sem nenhum carro E aí meu carro fica a semana toda parado na garagem, né? Como vocês sabem, eu só saio com ele no fim de semana E aí eu falei pro meu chefe, né? Meu brother, eu falei, ah cara, pega lá meu carro lá, fica usando lá De boa, fica usando ele lá durante a semana Ele já tinha comprado um outro, só que tava esperando ser entregue E aí ele foi, veio, pegou meu carro, ficou andando uma semana, duas semanas Eu falei, ah mano, por que você não já compra? Ele, não, não sei o que, seu carro bebe muito Pra quem quer ter um New Civic, prepara o bolso Porque o carro bebe bastante, gasolina, tá? Meu carro aqui dentro do ar-condicionado fazia seis na gasolina Então, bebe bastante E aí a gente foi conversando e tal Ah, não quero, não sei o que, beleza Aí foi enrolando, foi enrolando, ele ficou duas semanas andando com o meu carro Acabou que ele falou, bom Faz uma proposta aí Aí eu falei, ah, você que tem que fazer, né? Ele foi, fez uma proposta, a gente conversou Foi bem difícil pra negociar e tal E vai lá, vem cá, vai lá, vem cá Acabou que fechamos o negócio, rapaziada E eu acabei vendendo o carro Não deu nem tempo de fazer vídeo Tipo de despedida do carro Vou botar alguns takes aí do carro pra vocês É, porque o carro já tava emprestado com ele, né? Aí já ficou com ele já o carro Só peguei o manual aqui em casa Chave reserva, tudo e entreguei pra ele O Civicão foi embora, rapaziada Aí, pra vocês verem como as coisas acontecem, né? Eu vendi um carro um dia antes de sofrer o acidente Graças a Deus Tudo na nossa vida tem um porquê, né? Tô bem, isso é o que importa O carro foi embora Ah, chamão, por que você vendeu o carro? Pessoal, ah, não era o seu sonho? E por que você vendeu o carro? Pessoal, na nossa vida ela é feita de evoluções Né? E, cara, o busco sempre tá evoluindo Sempre tá crescendo E meu carro já era um carro um pouco antigo de ano, né? Era um carro de 2007 Foi o primeiro New Civic que lançou Mas meu carro tava zerado Tinha 77 mil quilômetros só Eu tinha pegado ele com 40 mil Eu sou bem chato pra carro Eu sou um cara extremamente nojento com as minhas coisas Eu vendi pra ter uma evolução Tô com muita dúvida Vou comprar outro carro? Sim, vou comprar Não sei qual carro vou comprar Tô muito na dúvida, pessoal Tô na dúvida entre uns 5 carros, mais ou menos Né? Tem uns dois que eu tô mais balançando aí pra pegar Mas... Tô muito na dúvida Né? Agradeço a Deus Por tudo que ele tem feito por mim Pela ajuda que tem me dado É os vídeos que eu tô conseguindo fazer pra vocês, rapaziada É esse, trocando ideia com vocês Mantendo vocês informados E é isso que importa Beleza? Então só Passando aí pra deixar um recado pra vocês Agora tô a pé, né, rapaziada? Porque vendi o carro É... A moto tá lá na Yamaha E aí... Agora já era O que me salvou foi que o... O BRN, eu acho que só volta a trabalhar no dia 5 Ele vai me prestar a bizinha dele Isso que me salvou É... Tô quase bom do pé já, rapaziada Graças a Deus É isso aí Só passando pra deixar vocês informados mesmo E é isso aí, família Tamo junto Obrigado, Deus Obrigado a vocês Aos mais de 250 mil inscritos no canal Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis, família Tamo junto sempre Sempre Obrigado pelas mensagens de apoio Por você estar comigo Fechou? Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.